Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Uma equipe da Operação Golfinho prendeu na noite da segunda-feira, 14 de janeiro, um jovem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas no loteamento Wolf em Tapes. Junto com Leonardo, foi apreendido um revólver de calibre restrito .357, 36 pedras de crack embaladas para venda, 4 buchas de cocaína, 7 munições, mais de R$ 460 em dinheiro e 2 celulares. O indivíduo foi encaminhado ao prestador de Camacuã na manhã desta terça-feira, onde permanecerá à disposição da Justiça. Alunos da UBRA do Campus Guaíba realizaram uma baixa assinada online para cobrar esclarecimentos por parte da UBRA sobre a demissão em massa de seus professores. Além disso, os alunos exigem que seus professores sejam readmitidos. Em meio a projetos, formaturas e trabalhos de conclusão de curso, os alunos relatam que serão prejudicados com tais decisões da universidade. A iniciativa é parte dos alunos do curso de Psicologia do Campus de Guaíba. Um homem foi preso na tarde da segunda-feira em São Lourenço do Sul. O acusado é identificado pelas iniciais TS, de 33 anos, e acusado de tráfico de drogas. Na casa do homem foram encontrados uma planta de maconha e porções da droga, durante um cumprimento de mandato de busca e apreensão realizado pela polícia civil. O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com